Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje é domingo, né? Bom domingo pra vocês, um bom almoço, um bom resto de tarde pra vocês, tá? Que a vida de vocês seja repleta de bênçãos do céu, tá? Que Deus olhe cada um de vocês, viu? Muito obrigada por assistir os vídeos, tá bom? E o like, tá? Gente, vocês acreditam que ontem eu tive que fazer dois bloqueios? Bloqueei ontem duas? Chegou aqui e falou assim, é, você tá com dó da velha? Leve ela pra você. A velha que ela falou foi a Zilu. Tá com dó da velha? Leve ela pra você. Gente do céu, mas é cada uma, né? Velha, gente. Ah, ela pode ser velha, mas ela nunca roubou homem de ninguém. Ela nunca é, é, foi, foi, ela nunca fez coisas erradas, né? Quem que fez coisa errada foi a nova, né? Não é tão nova, senão vocês tá achando que a Agra, se ela é tão nova assim? Mais de 40 anos já é velha, já também. Tá achando que ela é tão nova assim? Não. Não. É, xingando a Zilu de velha. Eu falei, ela pode ser velha, mas ela nunca destruiu o lar dos outros, sabe? Ela nunca fez esse tipo de coisa com os outros, ela tem cabeça. Zilu é elegante. Zilu é elegante de natureza, não é essa esforçada aí que fica fazendo musculação, é, academia, quais morre, tudo. Não, mas a Zilu já veio com um corpo bonito. A Zilu toda vida tem um corpo bonito, né? A Zilu não precisa tá fazendo malhação, morrendo aí na academia, não. A Zilu é elegante, a Zilu é cabeça, sabe? Porque agora você não pode ficar... Olha, eu não gosto de boniteza demais, não, sabe? E tudo que é bonito por fora é podre por dentro, né? Então, eu não gosto. Aí, o que aconteceu? Eu peguei e meti o bloco nas duas, sabe? Falei, agora aqui vocês não vão falar merda mais, não. Se acontecer de novo, vou deixar bem claro pras outras, é, Graciele e Lacerda que estão aqui no meu canal, tá? Vocês mesmo, é, as amantes, tá? Se tiver amante aqui no meu canal, fica esperta, porque se bobear com qualquer palhaçada, eu faço o bloqueio, tá? E toda vez que escrever de novo, eu faço o bloqueio, tá? Então, fica de boa aí, escuta, se quiser falar, comentar, comenta. Mas não vem falar merda no meu canal, não, porque eu te bloqueio, tá bom? Gente, bom domingo pra vocês, daqui a pouco eu chego com uma bomba pra vocês. Novidade. Amante. Amante ontem. Amante ontem. Vou contar pra vocês tudo daqui a pouco. Senão o vídeo fica muito grande e vocês não vão ter paciência de ver. Beijo, tá? Tchau. Até agora mesmo. É o canal Chega de Depressão. Você quer ajuda? Posso ajudar. Beijo.